Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre o filme A Invocação do Mal 2. Gente, pensei duas vezes em dar minha opinião sobre esse filme, porque é um assunto que eu não gosto muito. Sinceramente, eu só assisti porque o Arthur pediu pra assistir com ele, não porque ele estivesse com medo, porque ele não tem medo. Mas pra que eu vencesse os meus medos de filme com espíritos do mal, essas coisas. A Invocação do Mal 2 acontece mais ou menos em 1977, 1978, e foi baseado numa história real muito famosa na Inglaterra, que é o Portageist de Ainsfield. Acho que é esse o nome. E o casal Warren está inativo já há algum tempo, quando ele é convocado para investigar fenômenos sobrenaturais, que está acontecendo com crianças numa casa, e nessa casa, assim, é uma mãe solteira e acho que quatro filhos. E coisas assim, há bizarras como crianças sendo levitadas, meninas sendo possuídas com a voz saindo grotesca, visões, essas crianças têm visões, escutam barulhos, coisas são arrastadas e mudam de lugar. A polícia é chamada para investigar, só que a polícia falou assim, não, isso não tem nada a ver comigo, vamos chamar o padre. Aí o padre falou assim, isso aí não é comigo sozinho ou não. Vamos lá chamar os Warrens. Aí os Warrens se mudam, se mudam não, vão passar um tempo nessa casa para investigar. E, gente, aí já estou até arrepiado só de lembrar. É terrível, muito, muito assustador. A trilha sonora do filme é apavorante. A maquiagem de algumas coisas que aparecem lá, inclusive da freira, tem uma freira lá que me dá... Eu sonhei com essa freira durante dias, de tão apavorante que ela é. E a senhora Warren começa a ter umas visões super estranhas lá. E eu não vou falar mais sobre essas visões também, porque eu acabo dando spoiler. E o filme, ele se baseia muito nesse poltergeist de Anisfield. Uma menininha, ela é possuída. Tem fotos, inclusive, se vocês procurarem na internet. Eu não vou falar sobre esse caso, desse poltergeist no meu caso sobrenaturais. Porque mexe com algo assim que eu realmente tenho medo. Mas tem fotos, tem gravações dela com a voz rouca. Tem fotos dela, como é que eu falo, levitando. E naquela época eu não tinha como fazer essas fotos e editar essas fotos pra ficarem perfeitas. Pra enganar qualquer um. Eu tô falando do filme e tô com medo. Tô olhando assim pra ver se não tem nada atrás de mim. Então, sim, é um filme que me deixa agoniada. Tem, claro, exageros no filme. Que não é verdade na história. Mas se eu for falar, vai perder um pouco a graça pra quem ainda não assistiu. O filme, apesar de ser apavorante e agoniante, ele não supera o primeiro. O primeiro parece que foi melhor ainda. Então, eu acho que o segundo foi mais forçado do que o primeiro. Eu, pra quem gosta do gênero, eu recomendo, assim. Ele me apavorou demais. Gente, eu assisti esse filme já tem um tempo. Foi quando a minha sogra passou mal, inclusive. No dia que a minha sogra passou muito mal e teve que ser internada. Tava eu e o Arthur. E detalhe, assisti a Bruxa de Breyer, 2016 também. Logo em seguida. Ou foi antes. Eu sei que eu assisti um filme e depois assisti outro. Eu já tava com medo. Fiquei com mais medo ainda. Se vocês gostam de filme de terror, eu indico A Invocação do Mal. E... Falo pra vocês tomarem muito cuidado. Se vocês puderem assistir no silêncio total, no escurinho ainda, eu assisto à tarde esses filmes, tá, gente? Eu morro de medo. Sou muito medrosa mesmo. E cuidado com o final. As visões da Sra. Warner, elas são... No final, tem o porquê daquelas visões. E assim, a fé é maior que tudo. Fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Que eu vou te falar. Eu fiquei morrendo de medo. Tô com medo até agora. E quem sabe eu falo um pouco mais sobre o caso do Poltergeist de Infield no meu caso Sobrenaturais. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Agora, imagina um policial recebendo o chamado. Moço, tem alguém batendo nas paredes da minha casa. Deve estar dentro das paredes. Ou deve estar no sótão. Ou deve estar no porão. Terrível. O Spike já me deu um puta susto agora. É isso, gente. Fica a indicação de filme e invocação do mal.